Música Foi ele que me deu a vida, a vida que a ele dediquei Por isso tenho alegria, da missão cumprida o salto de mim Ó cidade, santa, minha paz, meu pai Em si eu terei a recompensa e a graça que eu sempre fiz Entre os anjos e as anjos e os salvos e os inimigos do Senhor Glória, glória e aleluia, tanto uma alegria que foi o seu amor Música Ó cidade, santa, minha paz, meu pai Em si eu terei a recompensa e a casa que eu sempre fiz Entre os anjos e as anjos e as anjos e os salvos e os inimigos do Senhor Glória, glória e aleluia, tanto uma alegria que foi o seu amor Música Ó cidade, santa, minha paz, meu pai Em si eu terei a recompensa e a graça que eu sempre fiz